Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu resolvi gravar um vídeo aqui rapidinho, bem breve, mas para deixar o meu depoimento sincero sobre esse método vídeos lucrativos, se ele realmente funciona, se ele cumpre mesmo a promessa de você ganhar dinheiro assistindo vídeos na internet. Eu vou te falar toda a verdade, não estou aqui para puxar saco do método, nada disso, mas eu vou te alertar porque muita gente está caindo num golpe aí, muita gente está perdendo dinheiro, muita gente não está nem recebendo o método do curso porque as pessoas estão comprando no lugar errado. Eu vou te falar desse golpe para você não perder o dinheiro, não ficar frustrado, não perder tempo na internet e não jogar o seu dinheiro no lixo, porque eu vou te falar que nesse vídeo rápido ninguém te conta aqui na internet, beleza? Bom pessoal, antes de eu conhecer esse método vídeo lucrativo, cara, eu passei um momento bem complicado na minha vida, estava desempregado, não consegui voltar para o mercado de trabalho, entreguei currículo em vários lugares, não consegui voltar para a minha área que eu trabalho e a gente sabe, as contas não param, a boca não fecha e a gente tem família, tem filho pequeno, tem esposa para cuidar, então estava bem complicado mesmo, estava desesperado, o que eu ia fazer? Fui para a internet, comecei a pesquisar algumas formas de ganhar dinheiro, caí em alguns golpes aí, coisas, prometia muitas coisas de ganhar dinheiro rápido, mas nada funcionava, até uma pirâmide aí eu cheguei a cair e eu fiquei muito mais frustrado ainda. Foi até que um dia eu vi no YouTube um anúncio lá, passando no vídeo de uma pessoa que eu estava seguindo lá, um YouTuber bem famoso, de ganhar dinheiro assistindo vídeos, né? Primeiro momento, achei que era até golpe ou coisa do tipo, eu estava meio desconfiado de todas as coisas, mas eu cliquei no site e comecei a ver várias pessoas que estavam ganhando dinheiro mesmo, só assistindo vídeos, anúncios, dentro de uma plataforma, né? Pela indicação dele eu fiquei mais seguro, né? Eu tinha uma garantia de 7 dias para estar comprando esse método vídeo lucrativo, resolvi comprar e passei meu cartão de crédito, que eu vou explicar como funciona, vou deixar um link aqui também na descrição do site oficial, foi onde que eu comprei o original. Depois que acabar esse vídeo, eu até recomendo que você vai lá no site, porque tem um vídeo completo, introdutório, mostrando com mais informações, mais detalhes sobre o método e também vários depoimentos de homens e mulheres de todo o Brasil que estão ganhando dinheiro, mudando de vida através do método vídeo lucrativo, beleza? Então eu passei meu cartão de crédito lá no original, no site oficial, comprei lá, chegou no meu e-mail, muitas pessoas têm essa dúvida, né? Onde que vai chegar, ele chega no seu e-mail, é um curso digital, aonde vai chegar no seu e-mail com todo o acesso do método, passo a passo, clique a clique, para primeiramente você criar a sua conta numa plataforma de vídeos. Isso mesmo, porque aí você me pergunta, por que é uma plataforma? Porque as grandes empresas colocam esses vídeos lá dentro, vou dar exemplos aqui de Google, Facebook, Instagram, empresas grandes, multinacionais, colocam esses vídeos lá dentro. E como elas te pagam? Elas pagam porque, primeiramente, elas querem cada dia mais expandir as suas marcas, cada dia mais ser visualizado, melhor experiência para o usuário, quanto mais assistir, maiores eles crescem, as suas plataformas. Então lá dentro, onde está armazenado esses vídeos, você vai assistir, vai ganhar uma recompensa, um valor em dinheiro, tem R$1, R$2, R$5, R$10, R$10, tem vários valores de cada vídeo, não é um valor padrão não, porque cada vídeo tem um tamanho também, vídeo de 1 minuto, 5 minutos, meia hora. Então você vai gastar um tempo por dia assistindo esses vídeos, beleza? Então você vai aprender como criar sua conta na plataforma, como sacar, e como assistir os melhores vídeos para ganhar uma boa quantia por mês. Eu comecei a aplicar o método no meu primeiro mês, que eu comecei a assistir, vi que estava ganhando vídeos R$0,50, R$1, 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 R$2, estava caindo na continha lá, aparece o saldo lá, e no final do meu primeiro mês eu juntei e saquei R$1.200, com o método de vídeos lucrativos. Comecei a mostrar para minha esposa, ela nem acreditava que estava dando certo, realmente. Fiz meu primeiro saque, aí quando caiu na minha conta mesmo, através do Pix, caiu no mesmo dia, e foi bem rapidinho, aí eu vi que o método realmente valia a pena. Não só os alunos lá dentro, várias pessoas estavam ganhando dinheiro, mas eu consegui fazer meu primeiro saque. Aí eu empolguei, falei, agora eu vou me dedicar, vou me dedicar mesmo mais tempo para ganhar mais dinheiro mesmo, porque eu já estava desempregado, falei, agora eu vou dedicar completo mesmo. Foi aí que eu comecei a assistir mais, e principalmente no celular, que ele funciona, e tanto no computador. Foi aí que eu comecei investindo em mim mesmo, aqui na minha casa, para ter mais conforto, eu comprei essa cadeira gamer aqui. Só essa cadeira foi mais de R$1.000, e também até troquei de telefone agora recentemente, comprei um Samsung, um S20 FE, só esse Samsung aqui foi R$2.000. Eu fui aumentando os meus ganhos, e fui melhorando aqui o meu espaço para estar trabalhando em casa. Hoje eu vivo exclusivamente assistindo vídeos na internet, comecei a ganhar média de R$2.000, R$3.000 por mês. No meu último mês agora eu faturei mais de R$4.700 assistindo vídeos, peguei a mãe do negócio, estou gostando bastante, comecei até a compartilhar nas minhas redes sociais os meus resultados. Muitas pessoas perguntaram o que era isso, se pagava, se era igual, falei, não, realmente paga, mostrei para eles, e até resolvi gravar esse vídeo, porque muita gente, às vezes agora que está vendo esse vídeo, ou está desempregado, ou precisa ganhar uma renda extra para pagar as contas, ou não aguenta mais aquele patrão chato, enjoado, pegar trânsito todos os dias. Se você tem sonhos, se você quer ter sua liberdade financeira, se você tem sonhos para sua família, de viajar, ou comprar um, sei lá, um carro, uma moto, uma casa, cara, você tem que começar a pensar alto, pensar grande, não ficar fixada, ganhar só um salário, tem gente que quer um salário mínimo só, é pouco, porque no Brasil hoje as coisas são tudo caras, então eu me coloco no lado dessas pessoas, e por isso que eu vim resolver e ajudar elas a sair desse comodismo, desse conforto aí. O método educativo, ele funciona? Sim, pessoal, mas vai funcionar se você estudar as aulas, se você assistir os vídeos completos até o final, não é curso médico apreguiçoso, que você assiste um vídeo e acha que ficou rico, não, você tem que assistir os vídeos meia hora, uma hora, duas horas por dia, o tempo que você estiver disponível, mas se você assistir, você vai ganhar dinheiro, isso não tem como, não só eu tenho grandes resultados, mas todos os alunos que aplicam têm resultados sim, a plataforma paga corretamente, beleza? Agora um alerta, uma dica importante, uma dica de amigo mesmo, presta muita atenção, não ouvi ninguém falando isso aqui na internet, então toma muito cuidado, porque o método de vídeos lucrativos, ele está sendo bem falado, bem pesquisado, bem vendido, só que os espertinhos estão se aproveitando para tentar copiar, para divulgar em sites aí de terceiros, para dar golpe, sai fora disso, eu vi lá no Google agora essa semana, muita gente que tentou comprar por lá, mas é golpe, pessoal, não recebe o curso, até que tem perigo de te clonar o seu cartão, sai fora disso, porque o método de vídeos lucrativos, o original, foi o que eu comprei, ele só vende lá no site oficial, no link que eu deixei abaixo na descrição, e também fixado no primeiro comentário, lá é o original, porque tem a garantia de 7 dias, para você testar o método, para você assistir as aulas e aplicar, caso você não goste, eles devolvem o seu dinheiro, e também tem todo um suporte necessário, qualquer dúvida das aulas que você tiver, vai ter várias pessoas te ajudando no suporte lá, 24 horas por dia, você pode chamar eles, que com certeza, eles vão estar te respondendo, beleza? Desculpa se eu falei alguma coisa errada, o vídeo bem errado, bem caseiro aqui, mas espero que esse vídeo impacte vários homens e mulheres, a tomar a decisão correta, sair desse comodizo, se hoje vem mudando a minha vida, já comprei até um PC Gamer agora, para estar me ajudando a assistir mais vídeos agora, tela maior, então se mudou a minha história, mudou a minha vida, vai mudar a sua, basta você estudar, basta você regaçar as mangas, e basta você pensar grande, que os seus sonhos vão se realizar, beleza? Se você gostou, deixa um like, ficou alguma dúvida, pode comentar aí abaixo, que eu vou responder todos com o maior prazer, fica com Deus! Tchau, 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 tchau!